Cruelizando o Cruelizando o Atrevida, doida varrida Me faz de gato e sapato, me joga no chão Atrevida, doida varrida Vive fazendo loucuras com meu coração E quando a gente se encontra faz de conta que está tudo bem Você pra um lado e eu pro outro fico louco Mas o que é que tem? A gente só precisa de uma desculpa pra se aproximar Aí beijar na boca, deitar e golar E fazer loucuras pela noite inteira Atrevida, doida varrida Me faz de gato e sapato, me joga no chão Atrevida, doida varrida Vive fazendo loucuras com meu coração E quando a gente se encontra faz de conta que está tudo bem Você pra um lado e eu pro outro fico louco Mas o que é que tem? A gente só precisa de uma desculpa pra se aproximar Aí beijar na boca, deitar e golar E fazer loucuras pela noite inteira Atrevida, doida varrida Me faz de gato e sapato, me joga no chão Atrevida, doida varrida Vive fazendo loucuras com meu coração Vive fazendo loucuras com meu coração Vive fazendo loucuras com meu coração Atrevida, doida varrida Tchau anovoso A gente se encontra Um próprio Bondo Apomet wissen And People Tchau Obrigado.